Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras. E começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será chamado grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. A palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje, então, por ser oito de dezembro, sempre, essa solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, que nos dá esse olhar sobre Nossa Senhora como a Nova Eva, como aquela que foi prometida já no início da Bíblia. Esse trechinho que nós ouvimos aqui da leitura de Gênesis, onde lá no versículo 15, Deus diz, Porém inimizade entre ti e a mulher, tua descendência é dela, ela te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui na teologia tem um nome que se chama Proto-Evangelho. Evangelho, boa notícia, Evangelho é aquilo que Jesus veio trazer, mas lá no Gênesis, no início de tudo, houve uma palavra de Deus, o anúncio de uma alegria, de uma boa notícia, uma mulher, uma mulher que com a sua descendência iria esmagar a cabeça da serpente, a cabeça do maligno. Nós vemos aqui nessa primeira leitura, a entrada do pecado no mundo. A mulher convence o homem, o homem se deixa convencer porque quer, e os dois pecam contra Deus, comem do fruto proibido, mas a raiz de todo o pecado, ainda que acontecida pela nossa liberdade, a raiz de todo o pecado é um pensamento demoníaco, é Satanás, é a serpente. E aí nós vemos que a maldição de Deus não é para recair sobre o ser humano, à medida que o ser humano entende essas coisas, né? A maldição de Deus recai sobre a serpente, sobre o maligno, e sobre ele então está profetizada uma derrota, porém inimizade entre ti e a mulher, e essa mulher nós sabemos quem é, a Virgem Maria. Entre a tua descendência, portanto o diabo tem descendência na terra, tem seus servos, tem aqueles que vivem segundo sua mentalidade, entre tua descendência e a descendência da mulher, e a descendência da mulher é Cristo e a igreja. E a mulher, que é Maria, Jesus, e nós, à medida em que estamos ligados a Jesus e Maria, temos o poder de esmagar a cabeça da serpente, do maligno. E aí nós vamos tentar entender e encontrar aqui, na liturgia de hoje também, o nosso glorioso São José. Hoje é encerramento do ano de São José. São José, entre tantos títulos que recebe na sua ladainha, ele é chamado também o terror dos demônios. São José é o terror dos demônios. Portanto, São José também é vencedor da serpente e do maligno. Não porque seja ele filho e descendência da Virgem Maria, mas São José porque foi escolhido para ser o esposo da Virgem Maria, ser o Adão dessa nova Eva. Na primeira leitura nós vemos um Adão fragilizado, um Adão sem forças, um Adão ausente, que abandonou Eva a uma conversa perigosa com o mal. São José é o novo Adão, o guarda da Virgem Maria e da Sagrada Família. E em São José também, nós vamos experimentando essa vitória sobre o mal. Na nossa devoção a São José, nós vamos crescendo nas virtudes e também na proteção espiritual contra o espírito tentador e o maligno. O salmo que a gente cantou tão bonito o refrão é muito justo para o dia de hoje. Cantai ao Senhor Deus um canto novo porque ele fez prodígios. Fez prodígios em Maria, fez prodígios em São José, prodígios de modo especial nesse último ano em que quantas pessoas se despertaram a devoção a São José, graças a Deus, ao terço de São José. E a esse afeto, de algum modo Deus tem colocado São José no coração de todos nós, de tantas pessoas. E encerrando esse ano de São José, a gente percebe que fica nos corações a devoção, a confiança, o carinho. E sim, Deus fez prodígios esse ano na minha vida, na sua vida, por intercessão de São José. fez e tem feito prodígios para nós aqui, paróquia São José de Alpequiri, nesse último ano. Deus tem nos honrado tanto, nos abençoado, engrandecido e distinguido por causa de São José como nosso padroeiro. E é justo que hoje nós cantemos esse canto novo e reconheçamos os prodígios, irmãos e irmãs, que Deus fez. E se fez, não deixará de fazer, na medida em que nós somos fiéis ao Senhor. E a segunda leitura que nós ouvimos é da carta de Paulo aos Efésios, é um grande louvor de São Paulo a essa eleição. Em Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o louvor da sua glória, para sermos santos aos seus olhos. E aqui, irmãos e irmãs, está um grande convite, porque é grande verdade, um grande convite a cada um de nós a nos lançarmos na misericórdia de Deus. Olha o que diz Paulo, Deus nos escolheu em Jesus, antes da fundação do mundo. Você e eu estamos na mente de Deus, antes da fundação do mundo. Portanto, Deus tem algo para você, Deus tem algo para mim. E nós precisamos verdadeiramente confiar na misericórdia de Deus, porque o pecado nos fere o calcanhar. Nós ouvimos ali na primeira leitura, a mulher esmaga a serpente, mas ela morde o calcanhar. Cada um de nós carrega uma ferida, chamada pecado original. Cada um de nós vem a esse mundo com uma mordida do diabo no nosso calcanhar. Cada um de nós convive com isso ao longo da nossa vida. Cada um de nós percebe isso no hoje da nossa vida, que a gente carrega uma ferida, uma fragilidade, algo às vezes que até nos envergonha, algo às vezes que nos põe em perigo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nós fomos escolhidos antes da fundação desse mundo. Portanto, grande é a misericórdia de Deus para reverter o pecado. Grande é a misericórdia de Deus para restituir a dignidade, a graça nos nossos corações. Por quê? Porque há uma eleição sobre você e sobre mim antes da fundação do mundo para sermos o louvor da sua glória. Para isso diz Paulo, ele diz três vezes, para sermos o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a esperança em Cristo. A minha esperança não sou eu, minha esperança é Cristo e a sua infinita misericórdia que veio nos salvar porque antes da fundação do mundo, Deus viu os nossos dias. Antes da fundação do mundo, Deus viu os nossos acertos, Deus viu os nossos erros. Antes da fundação do mundo, Deus viu a nossa história. Nós somos livres dentro dela. Mas, se existe e existe tão grande eleição assim, nós não podemos desanimar de nós mesmos. Porque existe tão grande eleição assim, nós não podemos nos sentenciar a nós mesmos a condenação e dizer, eu não sirvo, eu não presto, eu não consigo, não é para mim, acho que eu errei. existe tão grande eleição. Portanto, irmãos e irmãs, coloquemos nossa esperança em Cristo e na intercessão daqueles que viveram melhor do que nós. Essa é que é a verdade, né? A Virgem Maria e São José viveram melhor do que nós. experimentaram a graça em um tamanho maior do que nós. Corresponderam a essa graça em um tamanho de generosidade, responsabilidade maior do que nós. Mas também para nós, há uma eleição antes do mundo existir. e essa é a nossa esperança. E aí no Evangelho de hoje, que está todo centralizado em Nossa Senhora, porque hoje é dia da Imaculada, nós temos esse Evangelho que nos fala, e a gente diz, né? O sim de Maria. Só que nesse Evangelho não tem a palavra sim. Tem, eis-me aqui, né? Eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo tua palavra. Esse dar-se de Nossa Senhora, a Deus. Esse devolver-se de Maria a Deus. E aí nós vemos no início desse Evangelho que São Lucas vai localizando Nossa Senhora na terra e no tempo, dizendo de onde ela é. O anjo Gabriel foi enviado a uma cidade, a uma virgem. E aí vem algo muito importante. Nós encontramos São José aqui nesse Evangelho de um modo muito sutil, porém de um modo muito necessário. Prometida em casamento a um homem chamado José, José descendente de Davi. Portanto, Jesus é o Senhor e o Salvador, por causa do sim, do faça-se, do eis-me aqui de Nossa Senhora, mas porque José é filho de Davi. São José é um descendente de Davi. E aqui tem algo de lindo, como Deus trabalha a história, como Deus prepara pessoas, como Deus promove encontros. Maria necessitava de José. Homem justo, homem santo, descendente de Davi, e chamado a ser pai, chamado a ser esposo, e um homem preparado para isso. A altura desse grande sim. E aí nós conhecemos a história, o quanto Maria fica lisonjeada, e ao mesmo tempo sem saber, como algo tão grandioso poderia acontecer com ela, uma vez que ela tem uma questão muito prática, eu não sou casada, não conheço homem, eu não tive relação com meu noivo, eu estou grávida, como? Aí vem a resposta, o Espírito, a sombra do Espírito te envolve, Maria te fecunda, e é Deus quem vai dar jeito nisso, não é? Mas nesse Evangelho, irmãos e irmãs, nós temos aqui também, subentendido, e um pouco mais entendido, na sequência do Evangelho, quando nos diz, que São José pensou em abandonar Maria, e que quem o convenceu, não foi nem a Virgem Maria, quem o convenceu, foi o anjo do Senhor em sonho, e aí a palavra de Deus vai relatando, tantas vezes em que José, é guiado em sonho pelo anjo do Senhor, mas então nesse Evangelho aqui, como acontecerá isso? Essa dúvida, essa pergunta de Nossa Senhora, aqui a gente vê São José também, São José também viveu o drama, tem algo muito grande para mim, mas como? Eu não consigo fazer isso, que eu estou recebendo como promessa ser real, eu não tenho essa força, eu não tenho essa virtude, eu não tenho essa capacidade, e na resposta que o anjo dá a Maria, o Espírito do Senhor virá sobre ti, nós também podemos encontrar São José aqui, o Espírito de Deus também veio sobre ele, através do anjo em sonho, e assim como o Espírito Santo gerou Jesus, dentro da barriga de Maria, o Espírito Santo gerou Jesus no coração de São José, gerou Jesus na alma de São José, gerou esse filho nele, por ação do Espírito Santo, e aí, assim como nós vemos aqui então, aquilo que a gente chama, o sim de Maria, nós temos aqui também o sim de São José, São José também disse a Deus, eis aqui o servo do Senhor, eis aqui o teu escravo, eis aqui alguém que assim como Maria, está com a vida bagunçada, está com a vida de ponta cabeça, está sentindo um desejo, entendendo uma vontade que não tinha, não é minha, mas está diante de mim, São José também disse esse faça-se em mim, e em São José foi feito um modelo de pai, um modelo de esposo, um modelo de homem temente a Deus, São José também não era, São José também foi feito, faça-se em mim, é o sim de São José, é a abertura de São José, São José também foi escravo de Deus, São José também foi levado de um lado para o outro, para tantas circunstâncias da vida, que estavam fora dos seus desenhos e planejamentos, mas Deus foi misericordioso com São José, e São José teve esperança, faça-se em mim, eis aqui o teu escravo, e em São José, irmãos e irmãs, nós temos então, esse apelo de Deus hoje, para você e para mim, com certeza existem coisas maiores do que nós mesmos, promessas, sonhos, na sua vida e na minha vida, com certeza Deus promoveu encontros, como promoveu com José e Maria, e tudo isso é para o nosso bem, tudo isso é para o bem dos outros, através de nós, por isso meus queridos, não percamos a esperança de que Deus salva, de que Deus restaura, e ainda que tenhamos o calcanhar ferido, pelas picadas da serpente, pelas nossas misérias, pelos nossos equívocos, nós somos eleitos desde sempre, não percamos a esperança, e que cada um de nós hoje, possa dizer a Deus, a nos consagrarmos hoje a São José, que tudo aquilo que Deus planejou para nós, que tudo aquilo que Deus semeou em nós, se cumpra, quando José e Maria se encontraram, quando as duas famílias, aliançaram aquele casamento, nem eles tinham noção, de tudo o que vinha pela frente, e isso tudo quase se perdeu, porque São José, homem, humano, teve medo, porque Maria, humana, teve medo, São José e a Virgem Maria, não podiam imaginar, que quando ficaram noivos, e vamos tentar imaginar isso aqui, houve uma festa, houve uma cerimônia, houve pegar na mão, houve famílias, houve todo o lado religioso disso, começou a haver toda a preparação, do casamento, do matrimônio, houve um encantamento, houve a paixão, mas só Deus sabia, porque escolheu, desde antes da fundação do mundo, o que estava acontecendo, naquele dia, em que Maria e José, ficaram noivos, só Deus sabia, e isso tudo, quase veio por água abaixo, olha o drama, que esses dois viveram, e nós vivemos neles, porque se isso tudo dá errado, nós não estávamos aqui, para celebrar, nem para sermos salvos, mas São José, também disse, eis aqui um escravo, eis aqui um servo, faz em mim, quanto vai doer, só São José soube, o quanto doeu, quanto doeu em Maria, só Maria soube, o que a gente sabe, é que doeu, e que a vida dos dois, ficou de um jeito, que até ontem, eles não queriam, não tinham planejado isso, Deus nos surpreende, assim como o pecado, às vezes nos surpreende, mas, somos salvos, colocando a esperança, em Cristo, nos voltando para Ele, e Deus vai fazendo, seus prodígios, e milagres, porque para Deus, disse o anjo a Maria, nada é, impossível, não é impossível a Deus, usar do ser humano, não é impossível a Deus, promover situações, e coincidências, que serão salvíficas, a todos nós, e não é impossível a Deus, usar de nós, apesar de termos, um calcanhar, picado, machucado, pelo próprio maligno, não é impossível, a Deus cuidar de nós, através da Virgem Maria, e não é impossível, a Deus cuidar de nós, através, de São José, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, Tchau, Tchau, Obrigado.